E de sempre negar, diz assim, agora dizes que queres voltar Vai procurar a quem maltratar Não estou aqui a te aturar Não vales nada, até o fim Agora dizes que queres voltar, o quê? Vai procurar a quem maltratar Não estou aqui a te aturar Não vales nada Mulheres, deem o favor ao marido que tem em casa Já não se fazem almas para antigamente Já não se fazem almas para moer